Em primeiro lugar, vou baixar um pouco na conta para organizar a semana aqui, que é brasileira, mas a participar da E-FundWalk, já sabe, é o último, então está bom e que já é tremendo. E uma queda impressionada pela quantidade de público de todos eles. É um éxito e também aquele mensagem está chegando na nossa comunidade. E como menestra de ensinança, tem que recortar de suma importância para nos educar, mas sim, nós funcionamos fora do princípio cava para cuidar da saúde. E agora com a nossa parte de nossa corpo, para nós como cristianos, nós sempre temos o tempo do Espírito Santo, que é o mais sagrado que tem, que cuidar da saúde da água sagrada. E fora de pequeno, se nós funcionamos parte de cuidar da saúde, que cuidar da água ou vida. E eu quero dizer que é de suma importância para seguir o trajeto aqui. No momento aqui, de acordo com qualquer um de uma escola saudável parte, e o projeto de escola saudável está passando nos funcionando para cuidar da saúde, e dá-nos da água, que dá-nos para cuidar, para proteger a saúde da nossa saúde. E eu quero dizer que nós temos um topo de cuidar da água, mas é bom para nós que cuidar da silêncio, e temos outro aspecto natal. Por exemplo, se você vende Coca-Cola, etc., mas cola, diz para mencionar, que a água não cuidar da silêncio, e temos o que está dañino para a saúde da nossa saúde. E dê-nos que cuidar da água, é bom exemplo, que nós não sei bem coragem, e que cuidar da silêncio, e levar certo tópico na água, e cursa papia da água, para o bem-estar de nossa saúde. Me quero anunciar também aqui na água, como ministro de ensinança, mas há o consejo de primeira instância, também a base médico, e assim, o consejo aí, para o que traz escola escuta nos, mostro de escola escuta nos, e aquelas com dois alunos, e não há um plano, e o que nós recebemos como consejo da CUP, e muita gente assina aqui, por funcionar bem, parte do nosso programa, tanto com essa inclusão, para não guardar incluído em um sistema regular de ensinança, para não separar, senão para não crescer. Então, uma vez, depois a sua operação é, não tende normal a troca, o que é tão normal, mas pode funcionar bem, junto com outro, e assim, eles estão no sistema regular de ensinança. Já, depois de alguns semanas, nós vamos reparar, o que é o mais complicado que esse, mas agora, o resultado que o que tem um tal artista, nós temos uma atenção especial, um cuidado especial, o que é muito importante aqui, então, que sim, nós temos uma decisão para o que tem um cuidado especializado, e para uma temporada, nós nos colocamos em uma classe aparte, para, assim, que não deixe uma queda, que é tal artista que construa, no futuro, e no desenvolvimento, uma vez que nós estamos, nós temos um artista, e nosso objetivo está, para nós, que é incluir, bem, uma escola junto, com outros, muito, muito. E, de uma maneira aqui, eu quero dizer, que nós temos uma atenção especial, para muito, muito, que, na verdade, não somente estamos, a receber um regalo, de um bom ouído, mas também muito, muito, que, há alguma dificuldade, para o que tem um ouído, e, nós, nós temos uma atenção, para todos, muito, muito, temos o mesmo direito, e, muito, está central, para o nosso governo, para o gabinete, do Viver Cruz, e, nos dá, todo o que, todo o apoio, com o nosso oportuno, nesse sentido, aqui, dámos um apoio, está fazendo um tremendo trabalho, em nível aqui, por conta, com o nosso apoio. Hope e êxito.